No tag de volta, vamos para mais um vídeo então, gurizada. Vamos falar de mais contratações do Grêmio. A gente já vai ter em breve o anúncio oficial do Grêmio sobre a contratação... Já estou falando em castelhano já. A contratação de Diego Churin. Então, em breve o Grêmio vai estar anunciando. E o Grêmio já esteve em reunião também com nada mais, nada menos que Duvan Vergara. Isso mesmo, atacante, ponta esquerda e também que joga como meio campista do América de Cali. É galera, o jogador que vai jogar inclusive como titular hoje contra o Grêmio na Libertadores. Jogador de 24 anos, tem o valor de mercado aí na casa de 1 milhão de euros, uns 6 milhões, 7 milhões de reais. Então, é um jogador que está sendo cotado em alguns times, já foi cotado em Atlético Mineiro e Internacional. O empresário esteve em Porto Alegre hoje, não tem conversa nenhuma com o Inter, mas sim com o Grêmio. Tiveram reunião ao meio-dia e há quem diga que ele pode estar já acertado com o Grêmio, mas provavelmente para janeiro de 2021. Não temos ainda a informação real do que aconteceu, mas o que chegou foi isso, tá? E além do Vergara, o Grêmio parece estar ainda com conversas com Facundo Ferreira e também Istuane. É, mano, o Istuane. O Grêmio vai atrás de mais um 9, é a informação que a gente tem do Lucho Silveira. Então, é mais um 9, mais um 9 não, né, cara? Eu não vou falar um 9. Mais um atacante que pode estar pintando aí no Grêmio ou um atacante que joga como um meia também, como é o caso aí do Vergara, né? Vergara é um jogador muito bom, cara, muito bom. Em breve eu vou ver se eu trago um vídeo também, de repente até hoje, mostrando alguns lances do jogador. Porque, cara, se o Grêmio acertar a contratação dele também é um ótimo reforço, tá? 24 anos também, pô, um jogador novo, cara, e não é tão caro, tá, para um jogador de 24 anos. Então, cara, o Grêmio tem em mente ainda trazer mais um meia, um volante. E esse atacante, esse outro atacante agora é novidade, mas pode ser que seja um atacante que jogue também como meia, um centroavante que jogue com meia, não sei. O do Van Vergara aí é um jogador que joga de meia também e não ficaria nada surpreso se o Grêmio apresentasse também ele aí em breve, beleza? Galera, eu vou mandar um salvezão aí para vocês do vídeo anterior, tá? O vídeo no qual eu falei sobre a contratação do Diego Turin, que em breve vai estar sendo anunciado aí oficialmente, né, pelo Grêmio. Acreditamos que pode ser hoje, depois da partida do Grêmio contra o América de Cali, ou então ainda amanhã. Mas vamos para um salvezão aí, então, que a galera curta... Meu Deus, vocês estão pedindo muito salve, vocês estão demais, hein? Salve pra todos vocês estão. Ah, eu vou falar sobre a provável escalação do Grêmio hoje também, tá? Fiquem aí depois dos salves. Maurício Feliponi, Bruno Silveira, Gabriel Oliveira, Eric Badino, Fabrício Erika, Caiozinho do FF, Eric Souza, Grêmio Tricolor, Brandão TV, Bacrep, Marcos Braga, Master M5, um salve aí e um abraço para o pessoal de João Pessoa, Paraíba. Tamo junto, mano. Rafael Souza Del Lomo, Volney Oliveira, César Arthur, Clayton Feistel, Guilherme Aguiar, Cauã Pauli, Misael Nascimento, Gamer Gremista, Arthur Ferreira, Marcinho Black, Lucas Marques de Araújo, Lucas Figueiredo de Moraes, um salve para a família dele, a família Moraes, Bruno Martins, Sardozin, Daniel Dionísio, Ber470, Vitor Bausã, ó, ó, o cara deu um comentário aí, acho que foi um elogio, tá? Vou ler aqui com vocês. Manda um salve, Noteg, muito bom ter um cara para falar todas as notícias do nosso Tricolor, com toda certeza e confiança nas fontes que são pesquisadas. Sou muito grato por olhar todos os seus vídeos, que Deus te abençoe e continue trazendo muitas notícias do nosso Tricolor com muita qualidade e serenidade. Abraço, Noteg, meu Deus, cara. Aí tu toca no meu coração, mano. Muito obrigado, Vitor. Obrigadão, velho. Tamo junto, velho. Eu tento fazer o melhor, né, cara? Eu sei que eu, como eu já falei para vocês, eu não sou jornalista, não sou repórter, mas eu pesquiso das melhores fontes possíveis e trago da melhor forma como um torcedor gremista e fã de futebol, né? Então eu venho e trago e dou a minha opinião e falo com vocês aí, mano. Eu sei que quem olha, olha e curte e é isso aí, mano. Muito obrigado a todo mundo. Cara, e me sigam lá no Instagram, tá? Porque tem muita gente se inscrevendo no canal aqui, que é muito bom também, mas tem que me seguir no Instagram também para a gente trocar uma ideia, né, galera? Às vezes eu estou lá, falando lá, pedindo para vocês mandarem algumas perguntas, fazerem algum elogio, crítica e... Não, às vezes não tem tanta gente que nem aqui no YouTube, né? Então, se não tiverem no Instagram, também criem lá e me sigam, mano. MarlonNTG, tá na descrição também, beleza? Continuando, salve, Eduardo Franzen Barros, Gabriel Borba, Cabeção Knavis Out, Daniel Dionísio, Felipe Borges, Claudio Onir e Lídia Rabelo, Gremista Pelão, Bruno Nathanael, Gremista Pelão de novo. Um salve para todo o Rio Grande do Norte, capital, que se chama Natal, e para a cidade de João Câmara, e eu gostei da contação do Churim. Tamo junto, José Elia Souza de Oliveira, tamo junto. Gremista Apelão, novamente, salve, salve, Gu Noves, salve para o São Leopoldo, Denis Timóteo, Daniel Dionísio, Isabelle Aleal, salve para Pelotas, e o KJJ, Léo Everton Goulart, e também para Canavésio. Tamo junto, gurizada. E eu vou falar agora da possível escalação do Grêmio hoje, tá? A escalação que pode ser que o Grêmio entre em campo é Vanderlei no gol, Jérô Americano na zaga, laterais, Vitor Ferraz, e o Cortes, não, né? O Diogo Barbosa, Maicon, Matheus Henrique, Jean-Pierre, pode aparecer. E lá na frente teremos PP, Diego Souza e Luiz Fernando. É a grande, a escalação de mais, mais provável possível seria essa. Então vamos aguardar para ver se de fato vai ser essa escalação. Beleza? Um forte abraço, galera. Não se esqueçam de se inscrever no canal, que é muito importante. Tamo chegando nos 198 mil, daqui a pouco 299, daqui a pouco 200 mil inscritos. Então, tamo junto, mano. E me segue no Instagram, como eu já falei anteriormente, MarlonNTG. Fechou? Forte abraço, galera. Tamo junto. Falou. Fui. Fui.